Mais que uma entrevista, o Palavra Cruzada de hoje faz uma homenagem a uma das pessoas mais expressivas do meio cultural mineiro. Ailton José Machado talvez seja desconhecido pra você, mas o Tuti Maravilha fez parte da sua vida em algum momento, eu tenho certeza. Ele tem 72 anos de idade, nasceu em BH no dia 13 de fevereiro, é do signo de aquário, com ascendente em câncer e lua em capricórnio. Pra quem não entende de astrologia, eu explico. Essa é a combinação que faz dele um comunicador nato. Tuti está no ar na Rádio Inconfidência com o Bazar Maravilha há 35 anos. Já passaram pelo Bazar as figuras mais emblemáticas da música popular brasileira. Aliás, na década de 1970, Tuti era um dos responsáveis por agitar a vida cultural de BH. E ele tá cheio de histórias pra contar pra gente, incluindo as passagens pela televisão. Vamos saber de tudo agora, no Palavra Cruzada. O jornalista Flávio Henrique Silveira também é nosso convidado. Ele é formado pelo UNI-BH, trabalhou como repórter e subeditor do jornal O Tempo por seis anos. Está na Rádio Inconfidência há 15, sendo 12, produzindo o Bazar Maravilha. Faz programação musical na emissora desde 2009 e atualmente é responsável pela seleção dos programas O Samba Bate Outra Vez, O Choro É Livre, Estúdio 100,9 e Forró Badó, do qual também é apresentador. Um casamento perfeito de vocês dois aí. Maravilhoso, maravilhoso, cara. Porque ele gosta de música brasileira também. Eu amo, né? Eu amo de paixão. E ele gosta e aí, de repente, essa coisa de mudar de produtor e tal. Ele topou e vieram me perguntar, quem você gostaria? Tinham vários na produção na época, né? Querendo fazer. Eu falei, o Flávio, porque ele gosta da música brasileira. Ele sabe, às vezes, mais do que eu, cara, da música. E tem memória, né? Isso é maravilhoso. Igual você, que tem essa memória maravilhosa. Queria agradecer muitíssimo a presença de vocês dois aqui. A gente que agradece. Para contar essa história muito bem sucedida do Bazar Maravilha, né? Que está fazendo 35 anos. 35 aninhos. Quem diria, né? Quem diria, né, Tute? Ixi, começou do nada, né? Assim, eu, quando o Claudinei... A rádio entrou no ar, experimental, e aí o Claudinei me ligou. E falou, Tute, estamos colocando o ar, a Brasileiríssima, e aí estou aqui te namorando, te ouvindo. Porque eu começo na rádio, na Rádio Capital, em 79, tá? De 72 a 79, e depois fiz algumas também. Eu era produtor de show, fazia produções, trazendo shows para Belo Horizonte. E aí, entrei na capital em 79, fiquei três anos, depois fui para a 107. E nesse caminho, o Claudinei, que era o diretor da Brasileiríssima, ficou de olho em mim e falou, eu quero você na rádio. E aí me trouxe, eu cheguei aqui em 83, na rádio, fiquei quatro anos, mudou o governo, me mandaram para a rua, aí a minha rua virou Bahia, fui para Bahia, ser pousadeiro, fiquei quatro anos na Bahia, mudo o governo, uma amiga minha, querida, Celina Albano, vira secretária de Cultura, me liga e fala, volta para Belo Horizonte para fazer o mesmo programa, na mesma rádio, no mesmo horário. E estou até hoje. Você já conheceu, Flávio, o Tuti como Maravilha. Você sabe a história do porquê Tuti e porquê Maravilha? O Maravilha eu posso imaginar, né? Porque é uma pessoa deliciosa de conviver, de trabalhar. E o Tuti? O Maravilha, na verdade, foi um jornalista, né? O Tuti, ele fez o... Acho que foi o primeiro show que ele produziu, que foi do Marcos Vale. E o show foi um sucesso, é o jornalista do Estado de Minas, que eu não lembro mais o nome, tinha uma coluna, ele foi e escreveu, é, Tuti Maravilha, traz mais um para a gente ver. É. Aí pegou, Tuti gostou. Exatamente. Aí virou parente de Elco Maravilha, de Dadá Maravilha, né? Ampliu a família Maravilha, né? E o Tuti, eu sempre confundo a história, mas é um apelido de criança, né? É, o Tuti é. De colega de criança, né? O Tuti foi turma, criançada, tinha uma amiga nossa, morava na mesma rua, que a gente brincava, a gente brincava na rua, Belo Horizonte era assim, né? É. E aí, brincava mesmo, a gente colocava um barbante nos postes, jogava vôlei na rua, né? Não tinha trânsito, isso, bairro da Serra. E aí, essa amiga nossa, que era mais velha, um dia chegou no portão da casa dela com um livrinho, que eu fico louco para descobrir onde está esse livro, e ela falou, Tuti, ô Tuti, aí nós olhamos, todo mundo falou assim, ela está chamando o Tuti, a Irene, aí nós falamos, mas não tem Tuti aqui. Ela falou, é você, você tem a cara desse gatinho Tuti que eu acabei de ler na história aqui. Pronto, a meninada na hora, Tuti, Tuti, Tuti. E pega, né? Pegou. Apelido quando você, ainda mais quando você briga por causa dele, ele pega mesmo. É, aí que pega mesmo. E o Maravilha, o Edmar Pereira, que era um jornalista da área de cultura do Diário de Minas, que era ali na Praça Raul Soares. E aí, eu virei produtor, comecei a trazer shows, e aí eu levava o material para ele, e cheguei lá, bem no final de 72, com material de Maria Bethânia, Rosa dos Ventos, eu trazendo Maria Bethânia. Logo depois, Caetano Veloso, que estava chegando do exílio, e levei esse material para ele, aí ele pôs a matéria, e Maria Alcina tinha acabado de ganhar o festival com Fio Maravilha, faz mais um para a gente ver. Aí ele colocou Tuti, Maravilha, traz mais um para a gente ver. Pronto, pegou. Você acredita o Maravilha? Acredito demais. Ficou sensacional, porque igual eu falei, ninguém sabe se chamar Ailton. Ailton José, quando me chama, ou é cobrança, ou é banco, ou é bacharia, entendeu? Como é que é o povo da sua casa com isso? Virou Tuti também. Virou, virou Tuti. Agora, engraçado, eu e meu irmão, ele me chama de Ito, eu chamo ele de Zito, entendeu? E alguns da família também chamam de Ito, mas o Tuti hoje é todo mundo. Ô Tuti, me conta aqui, como é que foi a sua passagem pela televisão? Eu estava vendo uns arquivos aqui na Rede Minas, até programa, dentro da piscina se apresentou. Não mostra isso não. Tem cenas inacreditáveis. Ah, mas a televisão é isso, né? É a criatividade, é o que a gente pensa todo dia em prender a atenção de quem está do outro lado, né? O Tuti foi colega da Xuxa num baile de carnaval aqui do Atlético, na Rede Bandeirantes. Isso é histórico, né? Conta, porque a gente precisa saber, Flávio. A Xuxa foi a musa do carnaval do Atlético e o Tuti estava lá apresentando. Eu apresentando. É verdade. Eu já fiz coisas que, olha, é Deus do vida. Deus e o diabo, né? Os dois, né? Foi uma fase que você passou por várias TVs também, né? Sim, sim. Mas o rádio ficou como seu grande amor. E o rádio eu caí de paraquedas, né? Pois é. Porque a TV, na verdade, eu começo com 11 anos de idade. A TV Itacolomi, aqui em Belo Horizonte, tinha um programa H que eu puder. Que era um programa patrocinado por uma pasta de dente famosíssima, na época, Colinos. E aí, era bacanérrimo o programa, era rapidíssimo. As pessoas compravam a pasta de dente, os crianças colocavam o nome na embalagem e colocavam numa urna que tinha nas farmácias, drogarias. E aí, quem sorteava essa urna? Você. Claro que era eu, né? E era um lance legal, porque tinha um palquinho, uma plataforma cheia de brinquedos maravilhosos e a criança tinha um minuto para pegar aqueles brinquedos. Se tocasse a campainha e ele estivesse lá em cima, ele perdia tudo. Claro que a gente dava um presente de consolação e tal, mas era um programa que tinha uma audiência enorme. É engraçado isso, né? Que a TV Mineira foi perdendo um pouco essa característica dos programas infantis, né? E era ao vivo, tá? A própria Tia Dulce também, depois de Olimpo. É verdade, né? Tia Dulce eu lembro. É maravilhosa, né? E como é que foi essa experiência da televisão? Você não tem vontade de voltar? Eu me lembro de ter trabalhado com você no Canal 25, né? Você fazia um programa e... Fizemos a primeira TV a cabo do Brasil, né? Tem que pensar... É uma história, né? É uma história. É. E fiz a primeira transmissão TV a cabo externa. Essa história toda... E tinha carnaval, né? Em Belo Horizonte, o Carnaval Fora de Época, que era uma grande cobertura. E você sempre estava lá, porque você era uma figura muito querida do meio artístico. Você não tem vontade de voltar para a televisão? Você sabe que depende do dia. Tem dia que eu falo. Hoje eu queria fazer a televisão. Mas o rádio, para mim, hoje, é muito legal, cara. Eu tenho um paixão enorme pelo rádio. E a televisão tem essa coisa da luz, maquiagem, tem que estar com a roupa bonitinha. Eu sou meio esculachado, sabe como é que é? Eu sou meio à vontade. E aí o rádio, isso não precisa disso, né? É. Bom, mas televisão, gente... Tem hora que rola de fazer. Eu faço rapidinho um tempo e saio. E eu, aquela história que você falou do horóscopo, o meu mapa astral, eu tenho sete casas em aquário. Aquário é comunicação, cara. Não tinha jeito de você fazer outra coisa. Não tinha, eu não ia ser outra coisa. A minha missão, eu saco isso, eu vim para divulgar a cultura, os artistas, a música brasileira. Eu vim para fazer isso. O Ziraldo, quando eu comecei, ele sacou isso, me falou, ele falou, vou te levar para o Rio de Janeiro, você vai ser nome nacional. Eu falei, muito obrigado. Quero ficar aqui, não vou para o Rio de Janeiro. E continuei aqui. Porque eu acho que aqui é meu papel, sabe? Esses artistas locais, pergunte a eles. A maioria, né, Flávio, passou pelo bazar pela primeira vez, a primeira entrevista deles. E hoje são nomes nacionais. É verdade. Não é? Como é que é essa relação com o Tute? Porque o Tute aqui, um pouquinho antes de começar, falou, ai, eu sou muito difícil, ele está me aguentando esse tempo todo. Eu sou perfeccionista, eu sou chato. Não sei o que que aguenta aqui nessa história, né? Como quase todo casamento, né? Tem os beijos, os abraços, de vez em quando tem umas faíscas, né? A Chitapa nunca chegou a sair, não, mas... Chegou a hora, é agora. Sempre é a primeira vez, né? Como é que é? Você chega no dia, você está mais... Hoje eu estou mais Maria Betânia, hoje eu estou mais Caetano, hoje eu estou mais uma banda alternativa. Como é que é essa relação de vocês? A gente, olha, as pessoas não acreditam, mas a gente não ensaia nada. Sabe? Isso que eu acho legal. Eu sempre gostei de trabalhar desse jeito, sabe? Essa coisa de, ah, vamos gravar antes, vamos falar sobre isso. Não, a gente não combina. Às vezes combina assim, ah, tem o ingresso de fulano, vamos, esquece não. Claro que eu esqueço, né? Sempre. Trabalhar com o Tuti é um risco nesse sentido, porque o Tuti é muito bom de improviso, né? Ele é o rei do improviso. Como grandes apresentadores, apresentadoras, tem que ter essa característica, né? Como o Chacrinha tinha, como o Silvio Santos tem, de outros perfis, né? Mas o Tuti tem essa questão de ficar muito à vontade e de improvisar. Então, o off com ele é muito difícil, assim. Então, você tem que saber o que é que você fala também, porque às vezes vai pro ar, assim, né? Não coisas comprometedoras, mas coisas que às vezes é pra ficar no bastidor, às vezes a gente fala ao vivo, assim, né? E sai, assim. Depois que sai, ah, já foi, já era. Não tomamos processo até hoje, né? Não que eu saiba, né? Mas acho que a gente se completa, porque o Tuti tem essa questão de ser muito bom na comunicação, de fazer isso muito bem. E eu sou mais, eu tenho um perfil mais sério, mais quieto, né? Mais fechado, né? Mais comedido, né? Que ele adora essa palavra. Comedido. Mas acho que a gente acaba... Mas com o tempo eu fui com ele, eu saquei ele. Ele falava pouquíssimo, de vez em quando dava uma risadinha. E aí os ouvintes adoram a risada dele. A audiência no início do programa é enorme. As pessoas adoram. Porque ele faz a escada pra mim. Eu, na verdade, né? Aquela história na televisão, um faz escada, o outro fala, o outro rebate. E no rádio eu comecei fazendo assim, com o Oliveira Rangel. E é ali que eu aprendi a fazer isso, sabe? É assim, um fala, eu falo outra coisa em cima, e vamos embora, e a gente ri junto. E isso dá maior audiência. E a gente não combina mesmo. O foco do programa, obviamente, é cultura, mas a gente fala de política, fala do assunto do dia, fala das tragédias, que às vezes é incontornavo, não falar de alguns problemas. Fala que eu caí no buraco, na vinda, na rua, no trânsito. Isso, mas cinco minutos depois já vem o humor do tudo, já vem a irreverência dele. O programa não é para as pessoas ficarem tristes, mas a gente acaba refletindo um pouco. Porque hoje em dia a gente é bombadeado com informação o tempo todo, né? Não tem jeito de você fugir de algumas coisas, de algumas coisas difíceis. E isso faz parte do programa também. E sem combinar, tem coisa que passa batida, a gente não comenta, não fala. Mas tem coisa que a gente, né, o assunto do dia, a gente acaba conversando, refletindo sobre aquilo. Mas sempre tem o humor. Ele tem o humor dele mais escrachado e eu sou mais irônico, né? Então acho que isso combina também. Não vou contar o santo, né? Mas, assim, fofoca não é uma coisa legal, né? Mas quando a pessoa conta a metade, é pior do que não contar, né? Porque você fica puto, né? E o Tucci faz algumas coisas assim, sabe? Tem um popstar, ele produziu um show aí do popstar da música brasileira dos anos 70. No fusquinha dele, né, levando pra casa. Segundo o Tucci, tinha uma pessoa que é uma figura pública de Belo Horizonte também. Segundo o Tucci. E linda, maravilhosa, e ele era casado na época. Enfim, os dois tiveram um breve romance ali antes de ir pro hotel e tal. E acho que continuaram a noite toda. Ele só vai contar depois que morrer, eu acho, né? Ou na próxima encadenação, talvez. Ah, falar encadenação, conta disso. De quê? Dessa história de livro aí pra nós. Ah, pois é, eu tô pensando o seguinte, porque todo mundo me cobra um livro pra contar as histórias. Porque as minhas memórias vivas, que é Flávio, Pacífico e os chegados que eu tenho, me contam histórias que quando eles começam a contar eu lembro. Mas se não começar, passou a batida, eu não lembro mais. E aí eles cobram, vão escrever um livro, vão... Ângela Santoro, a galera aí fica louca pra escrever um livro. E aí, Pacífico teve uma ideia, escrever dois livros. Um agora, contando as histórias, e um outro contando essas histórias que não pode contar. Depois que eu morrer, lançar, entendeu? Não tem processo, não tem ninguém pra ir atrás de você. Tá resolvido, né? Agora, essa coisa de carro e artista, eu já tive carro aí, essa história é chiquérrima, olha só, e sabe quem empurrou pra pegar? Porque os carros antigamente, gente, era Brasília, Fusquinha, né? É, 147, né? É, 147. Calbi Peixoto, cara, carregando Calbi Peixoto, desce Calbi pra empurrar, porque o carro tem que pegar. Eu e Ângela Santoro, você acredita? Tem que ter um livro. Tem que ter um livro. Que era sua amiga, Elis Regina. Pois é, essa parte eu agradeço. É um livro inteiro da sua história, quase. Quase, é verdade. Agora, é tão pessoal, porque, inclusive, outro dia achei algumas cartas que ela me mandou, porque naquela época era ou telefone fixo ou cartas, né? Que a gente comunicava. E assim, mesmo telefone fixo, era pedir ligação pra São Paulo, demorava horas. E eu morava a cada hora no lugar, então eu não tinha nem telefone fixo, entendeu? Então, achei um monte de cartas dela, maravilhosas, maravilhosas. E Elis foi uma coisa muito louca na minha vida, porque eu me apaixonei com ela com 15 anos. Ela defendendo a Rastão, o festival. Fiquei louco com ela, tal, eu com 15 anos. Eu começo a fazer produções de show com 22 anos. E aí, trago o Quinteto Violado, que era um grupo de Pernambuco, ainda existe, maravilhoso. E aí, quem fazia o som do Quinteto era o irmão da Elis, o Rogério, Rogério Costa. Quando eu fiquei sabendo que ele era irmão dela, o que eu fiz? Naquela época, ela borderou, não tinha a Lei Centivo, não tinha essa história que tem hoje, não. Outro dia, a Gal me contou, ela sai pra turnê e já tá com tudo vendido, os shows. Não depende de bilheteria. Naquela época, década de 70, a gente dependia da bilheteria. O borderou era sagrado, era aquilo que a gente ganhava ali, né? E dividia. E aí, o que aconteceu? Eu fazia o borderou, começava o show, fechava a pauta do teatro, eu ia lá pro escritório do teatro, Chico Nunes, fazia o borderou com a dona Valquíria e a galera. E aí, fechava o borderou, pegava uma linha cheia de dinheiro, olha o perigo, né? Uma vez, viajando com o Gal, eu fazia borderou, pegava o dinheiro, jogava no camarim, assim, no chão, punhava na camisa, jogava o dinheiro, falava, toma conta que é o nosso dinheiro. Era assim, cara, a história. Bom, aí... Uma loucura. Eu fazia o borderou correndo e ia pro lado do Rogério, que fazia o som do quinto e ela, e ficava, me conta da sua irmã. Ficava perguntando a ele sobre ela. E, bom, aí ficamos amigos, ele levou o telefone da casa do meu pai. Pá, passam uns meses, ele me acha, eu morava num porão ali na... De uma escola de inglês ali na Getúlio Vargas. Aí, a menina da escola me grita lá de cima, Tute, tem um telefone aqui pra você de São Paulo. Falou que é irmão da Elis. Eu falei, ó, Rogério, ligando, me achou. Aí, minha família falou que eu tava lá, tal, tal. Bom, aí, conversando, ele falou, minha irmã, eu tô trabalhando com ela, fazendo o som dela. Agora, do show, é um recital. Mas eu falei tanto de você, Tute, que ela quer ir a Belo Horizonte pra te conhecer e fazer o show aí. Falei, meu Deus, ganhei na loteria, né? Claro. Aí, fui atrás de data no teatro, consegui. E aí, foi tão louco, cara, porque ela desceu do... Pampulha, não tinha confins. Pampulha, eu tava ali naquela salinha de desembarque, sem placa nenhuma, sem nada. O avião pousou, desceu ela na frente e César, os músicos, e o último era o Rogério. Eu falei, bom, então, vou esperar o Rogério chegar pra me apresentar. Ela olhou, assim, lá pra fora, me viu, falou assim, Tute, vem cá, Rogério. Ele falou, olha, ele tem o cabelo assim, assim. Vem cá, me ajuda aqui, deixa ele entrar aí em segurança. Aí, eu entrei, já foi assim, cara. Eu falei, meu Deus. Amizade à primeira vez. É, sabe? A gente foi com o tempo descobrindo que a gente tinha que encontrar na vida... Eu não posso falar, né, que eu choro, mas foi isso que aconteceu. Fui morar com ela, né, depois. Louco isso, né? Demais. Muito doido. Aproveitando que você deixou o gancho do cabelo, eu queria que você contasse pra nós sobre essa mudança, porque diz você que agora você é um senhor sério. Eu tento, eu falei que eu tento. Mas você passou por vários visuais, você tinha o cabelo enroladinho. No programa mesmo da Rede Minas, um cabelo comprido aqui dentro da piscina, né, molhado. Estilo Ana Maria Braga, Michel Teló, vários, né? Lorim, enroladinho, né? É, vários, vários estilos. E agora, o interessante, essa coisa do cabelo, é que eu sempre mudei o cabelo, o jeito... Engraçado que o meu cabeleireiro é o mesmo desde os 13 anos de idade. A gente estudava no colégio juntos, ele falou, vou cortar seu cabelo. Já era aneladíssimo naquela época. Acabou com o meu cabelo, claro, né? Tinha que ir com barbeiro e máquina zero, né? Mas você acredita que ele fez curso? A gente continuou amigo. Profissionalizou. Profissionalizou, montou um salão nessa vássia até hoje. Amiga pra isso, a cobaia. É, exatamente. E ele que cuida do meu cabelo e eu chego lá, vamos fazer isso. E ele fala assim, não, agora não, vamos fazer diferente aquilo. Aí eu topo. E agora o engraçado que eu queria chegar no cabelo é que eu mudo o visual e tal. As pessoas me encontram e falam assim, você não mudou nada. Eu falo, como, meu Deus? Mas é porque começa a conversar realmente. Se eu fechar o olho, eu lembro do Tute de 20 anos atrás que trabalhou junto comigo. Que a gente trabalhou juntos. E o Tute de agora pra mim é a mesma pessoa, né? A gente passa por mudanças. A voz é a mesma, mas os cabelos... Exatamente. Muita diferença. E a unha? A unha. Essa unha é sua marca registrada, essa unha é desse dedo da mão direita vermelha. É, eu já influenciei o Zeca Baleiro, o Zeca Baleiro começou a pintar a unha por minha causa. Essa unha é uma história com uma amiga querida que virou estrela agora e os amigos dela na Alemanha. Eu estava na Alemanha em 85 e a gente fez uma brincadeirinha, chapados, tomando aquele chope maravilhoso, né? Todos na mesa chapados. E aí combinamos, vamos pintar uma unha só. Ela deu essa ideia e aí pintamos e combinamos, continuar isso pra sempre. E ela virou estrela agora, ela me contava, ela falava, Tute, os amigos meus aqui continuam pintando a unha e você também. Falei, claro, né? E virou uma marca, né? Eu vou dar entrevista, as pessoas perguntam, e essa unha, né? Que já foi de várias cores também, assim, tons de vermelho. Não, sempre foi vermelha. Pois é, vários tons de vermelho que eu já vi. Então, de garota verão, já foi, já foi, porque ela chamava outro esmalte, agora é garota verão. Mas cada marca tem um nome, né? Tem. Cada vermelho, né? E o povo gosta disso, né? Porque acha que é uma moda mesmo, você lançou e vai seguindo. É, o Zé Cabaleiro começou a pintar. E é engraçado agora com a pandemia, eu de máscara, porque eu chego nos lugares, se eu fico calado e de máscara, óculos escuros. Ninguém sabe. Ninguém sabe que sou eu, tô lá camuflado, né? Mas quando eu olho a unha, o neguinho fala, é o Tute. E quando eu falo, aí eles falam assim, é o Tute. Aí eu falo, não, eu sou primo dele. Lá em casa, todo mundo, minha família, todo mundo tem a mesma voz. Tute, nesses 35 anos de bazar, e aí eu acho que o Flávio pode dar uma contribuição também. O que de mais importante, ou o que mais te emociona ao olhar pra trás nessa história e ver que o rádio está aí, o rádio vive, né? E você levando a música popular brasileira, que muitas vezes acaba ficando um pouco de lado pra outros ritmos, outras batidas, outras letras que talvez... É um programa de resistência. É resistência. A gente divulga a música brasileira boa. Eu faço aquela programação musical no maior carinho, com o maior cuidado, porque cá pra nós, a música brasileira tem coisa também que não presta, como a música do mundo inteiro. E as rádios dão força para o que não presta. Eu ouço de vez em quando outras rádios, eu fico impressionado com a programação musical das outras rádios. Enquanto a gente tem uma música maravilhosa, que dá pra você fazer duas horas ou mais ou um dia inteiro com essa música linda, né? Mas é o comercial, é o povo que tá gostando. Agora, falar que o povo tá gostando é de um perigo isso, sabe? Eu tenho medo disso. Nelson Rodrigues dizia, né? Que é unanimidade. Então, eu tenho muito medo, muito medo. Mas eu mantenho a resistência de tocar o que é bom, entendeu? E eu fui educado, o meu ouvido foi educado com a Dona Elis Regina, Milton Nascimento, com quem eu trabalhei, Chico, né? Então... Difícil adaptar, tem que resistir mesmo, né? E daqui pra frente? Pra gente encerrar o programa... Tudo vai ser diferente. Pra gente encerrar o programa com esse bate-papo gostoso. O que vem pela frente aí? Porque você tá um jovem senhor maravilhoso. Obrigado, querida. Obrigadíssimo. Meu segredo é... Eu não como carne desde 82, né? Eu fui macrobiótico. Eu bebo pouquíssimo hoje. Já bebi muito. Não vou negar, não. Já bebi muito. Muito mesmo. Muito mesmo. O dedo duro. Tem outras histórias, relações, mas fica pro outro programa, outro dia. Eu acho que isso vai ficar pro livro, hein? É também. Pode. E adoro caminhar. Hoje em dia, eu gosto muito de caminhar. Eu acho que os segredos são esses. E não fumo, né? Dá pra levar aí mais uns... Quantos anos aí de bazar? Uns 35, pelo menos, né? Dá uns 35, é. Eu já tô na finitude, gente. Eu tenho mais 10 ou poucos anos se eu continuar nessa linha, assim. Por mais que a gente não se trombe todos os dias mais trabalhando juntos, mas você continua a mesma pessoa com esse coração enorme. Obrigado. Que você tenha muito mais anos aí pela frente de Bazar Maravilha, compartilhando essas coisas boas da vida. Obrigada, viu, Flávio? Eu quero agradecer aos ouvintes aí, né, que acompanham. Vender meu peixe é de segunda à sexta-feira, de duas às quatro da tarde, na Inconfidência, a MFM, na internet. Gente, obrigada pela companhia. A gente se vê numa próxima oportunidade. E tem conteúdo exclusivo com o Tuti na internet. Você procura aí nas suas redes sociais. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.